Você tem um rádio FM com RDS? Tenho certeza que você já viu muitas vezes no rádio do carro a função ativa escutando alguma emissora de FM. E o seu rádio portátil, ele possui essa função? Você nunca percebeu? Hoje vamos conhecer alguns modelos de rádios FM que possuem a função RDS e por que ele foi criado e não é explorado pela maioria das emissoras de FM no Brasil. Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio, um canal dedicado à rádio escuta no FM e rádios portátil e tecnologia. Vamos entender qual o significado da sigla RDS? O que é RDS? Rádio Data System é um sistema que permite a transmissão de informações digitais junto do sinal de rádio FM, como o nome da estação, informação sobre a música que está tocando, entre outros dados que as emissoras podem explorar, como previsão do tempo, temperatura e até mesmo comerciais. Eu já vi a rádio Itapema de Florianópolis mostrar uma frase com a marca Intelbras. Me chamou muito a atenção porque foi a primeira vez que eu vi um comercial no RDS uma emissora de FM. E você, já viu algo semelhante? Coloque aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, a função é muito pouco explorada pelas emissoras de FM e tem uma razão para isso. O RDS foi criado em parte devido aos automóveis. A ideia era melhorar a experiência do ouvinte enquanto dirigia, proporcionando informações adicionais que poderiam ser úteis e seguras. Mas alguns fatores contribuíram para a falta de popularidade do RDS. Nem todos os receptores de rádio FM são compatíveis com o RDS. Muitos rádios domésticos e autorádios mais antigos não possuem essa funcionalidade. Com o crescimento do serviço de streaming e o rádio HD, o interesse em investimentos em RDS diminuiu. Tanto que até hoje a maioria dos rádios FM não possuem as características de RDS. O RDS poderia ser utilizado, por exemplo, para alertas meteorológicos. Com o aumento das mudanças no microclima, se faz necessário todo tipo ou meios possíveis de alertas de emergência. E o RDS no rádio, se fosse implementado amplamente, poderia ajudar muita gente. Você concorda comigo que essa função é pouco explorada pelas emissoras de rádio? Imagine você saindo de casa ou do trabalho, preso no trânsito. De repente surge um alerta na tela. É claro que o foco do ouvinte é ouvir, mas tudo que traga benefício para ele agrega. E tem emissoras de rádio que são verdadeiros vitrolões. Eles operam apenas com o computador sem locução ao vivo, então o RDS seria muito útil. E não pense que isso é algo restrito ao Brasil. Muitas emissoras em diversos países não transmitem com o RDS. O que é uma pena. Antes de mostrar alguns modelos de rádios que possuem RDS e suas funções, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Assim você está me ajudando a manter o canal em alta. E eu agradeço muito. O primeiro rádio que eu vou mostrar para vocês é o Pioneer modelo DEH-X1980B. Um rádio automotivo muito bom para DX e rádio escuta no FM. Pioneer, um excelente autorádio modelo X1980B, que tem uma excelente seletividade e sensibilidade no FM. Está entre os melhores receptores para quem quer fazer a rádio escuta DX no FM em grande distância. Então eu vou ligar ele aqui para mostrar o RDS. Aqui ele já deixei pré-selecionado na rádio Cidade FM de Florianópolis. Então eu tenho aqui o básico na tela que é o nome da emissora. Mas eu posso vir aqui e buscar informações da estação. E aí se a rádio estiver com alguma outra informação adicional, ele vai mostrar na tela. Está mostrando ali o estilo de programação da rádio, que é variedade. Vamos tentar outro emissor aqui. 92.1, a gente tem a antena 1. E vamos ver se a antena 1 passa alguma outra informação. Está como o News aqui. Vamos agora na memória 3. A rádio Itapema FM. Vamos ver se ela tem alguma outra informação em relação à rádio. Variedade, a mesma coisa. Vocês podem notar que as emissoras não adicionam informações. Previsão do tempo, temperatura. São dados que poderiam estar disponíveis para quem está, por exemplo, no rádio do carro. Está ali preso no trânsito. E está vendo as informações que estão passando na tela. Vamos tentar uma outra emissora aqui. A rádio Novo Tempo. Nome da rádio. E o estilo também. Depois eu vou mostrar para o final um outro rádio, que é o Show Yang LC90, que ele tem uma vantagem em relação a este rádio aqui. Esse rádio quem deu a dica foi o Marcelo, de Xista de Itaqui, lá no Rio Grande do Sul. É o aparelho que tem a banda estendida. Você encontra em plataformas de venda entre R$150 e R$400, dependendo das condições do aparelho. Esse rádio está no mesmo nível de sensibilidade de um Sony XDR3, de um Kodo 100 ou o XH Data. É um aparelho muito bom. Será que todos os rádios com RDS são iguais? Mostram as informações da mesma maneira? Ou possuem todas as funções de RDS? Vamos descobrir. Agora é a vez do Sony XDR3, um rádio que foi feito para o mercado americano na década de 2000. Esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores receptores de FM que você pode encontrar. Onde é que eu consigo comprar ele? Você vai procurar no EB americano, usado. Na maioria das vezes, você vai ter que fazer um redirecionamento para trazer aqui para o Brasil, que muitos vendedores americanos não vendem para o Brasil. Mas tem aí o site de redirecionamento, você manda para o endereço nos Estados Unidos e eles mandam para cá. Mas nós vamos ver se este aparelho tem condições de receber com qualidade o RDS das emissoras. Vou deixar ele em 90.7. Aí, mostrou o nome da rádio. E mostrou também uma frase, a alegria do seu dia. E o WhatsApp da emissora com o número para contato. Então, ele já tem um plus, um a mais, em relação ao rádio da Pioneer, que não mostrava esses dados. Vamos passar aqui para uma outra emissora. Vamos botar na antena 1. Vamos ver se só tem o nome da emissora mesmo. Antena 1. A número 1 em música. Então, tem o slogan da rádio também, que não apareceu no rádio do Pioneer. 93.7. Vocês podem notar que este rádio é bem mais lento para fazer a decodificação do RDS. Ele demora um pouquinho. Itapema FM. E para quem é dexista, para quem é rádio escuta, tem uma abertura esporádica. E quer poder escutar uma rádio que está chegando o sinal e você não sabe de onde. E estiver com o RDS lento. Muitas vezes o sinal entra e sai rapidamente e você não tem essa informação. Então, Itapema realmente só está mostrando aqui o nome da rádio. Vamos colocar na Novo Tempo. Novo Tempo. Ó, aí tem já o nome da cidade, Floripa. A Voz da Esperança. Mas segue o mesmo padrão, né? O nome da rádio e alguma informação extra ali, um slogan. E acabou. Então, vocês viram aí um rádio automotivo e este que é um rádio de mesa. Alguns modelos de rádios portáteis possuem a função RDS que iniciou com os rádios automotivos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de algumas lojas onde você pode comprar rádios FM com a função RDS. Agora a vez do XH Data D808 mais um rádio com RDS. Este que é o melhor custo-benefício e tem tudo o que você precisa. FM, AM, ondas curtas, SSB e banda aérea. Ele não é o melhor, o mais sensível de todos, mas tem uma excelente sensibilidade e seletividade. É um rádio top aí, pode colocar ele no top 5 aí dos melhores rádios para DX, rádio de escuta. Então ele segue o mesmo sistema dos demais rádios que possuem RDS. Vou colocar aqui nas informações. Aqui onde diz info, você seleciona a informação que você quer da emissora. A variedade, nome da rádio, o slogan, mais este rádio aqui tem tudo o que você precisa, mas ele não consegue identificar, ele não tem a função para mostrar o código PI da rádio, que é aquela impressão digital, mas isso aí é mais para aqueles usuários avançados que já possuem alguma lista de informações de emissoras e pode receber os dados com velocidade aí e descobrir qual é a... opa, este aqui tem que apertar em frequência, é 93.7. e você tem que clicar aqui nas informações ó, para buscar os dados de SDR, é uma pena, aliás de RDS né, é uma pena que as emissoras no Brasil não aproveitem melhor essa função porque ela é muito importante, pode trazer muitas informações aí para quem utiliza um rádio com essas facilidades. ver se eu consigo colocar som Bom, não vou mostrar todas as emissoras e agora eu vou para o último rádio dos que eu tenho aqui com RDS, para mostrar para vocês o Shouyang LC90 e por que eu gosto tanto do visual dele. E agora a sensação de 2024, o Kodocen DX286, quando ele foi lançado era SN286. Mudou algumas coisas em relação aqui, simplificação de informações para operar, para deixar mais fácil, mas a sensibilidade é a mesma. E este rádio é um dos melhores portáteis do mundo em relação à sensibilidade no FM e rádio para DX em várias frequências. Eu não vou colocar ele como melhor porque eu não testei todos os rádios do mundo e a gente sabe que tem outros modelos aí que podem se igualar ao Kodocen. E na minha lista ele não está em primeiro porque o Sony XDR3 supera ele pela filtragem que ele tem. Então eu já deixei pré-selecionado na 90.7 E aqui nós temos as informações de RDS. Código PI é como se fosse uma identidade digital. Cada emissora tem um. Então PI907C é o código da cidade FM. Então vamos dar um exemplo aqui bem claro para quem, por exemplo, é rádio escuta e DXTA ou DXTA e recebeu uma propagação esporádica. São aqueles sinais de FM que entram e saem em momentos que a gente não espera e podem enxergar sinais tão fortes que você pode receber uma emissora com a antena telescópica baixa. Este número aqui, se você tiver uma relação de emissoras do Brasil, por exemplo, com estes números aqui você sabe identificar qual emissora é mesmo que esteja tocando uma música. Porque a primeira coisa que aparece num sinal é sempre o PI e não os dados como o nome da cidade, que está mostrando aqui da rádio, né? Da rádio cidade. Então este nome aqui não é a primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece é o PI. Então a identidade da emissora. Então sempre se atente a isso. Quando estiver fazendo uma escuta ou um DX, deixar nesta posição se você tiver o dado ou os dados da emissora. E como conseguir isso? Com o tempo, através de trocas de grupos, de rádio escutas, de DXTAs, onde você pode ter uma relação ou uma lista com os códigos das emissoras. Então aqui no RDS deste pequeno rádio nós temos várias informações que não são utilizadas pelas emissoras. Vamos colocar aqui 92.1. Ah, soltou aqui, ó. O cabinho pronto. Agora sim. Este cabo aqui é muito pesado para este rádio. Ó. Nesta posição aqui eu tenho o nome da emissora e o slogan. Está aí o PI da rádio Antena 1 de Florianópolis. Então este dado aqui é o dado que é a identidade da emissora. O Codocen e o XH Data são muito semelhantes em operação do RDS. Porém, o Codocen é mais completo. E para terminar eu vou mostrar o RDS do Shouyan LC90, um rádio por software que tem recebido muitas atualizações. Na mais recente, foi implementado no rádio FM o RDS. E eu escolhi este modelo para ser o último porque ele mostra todas as informações de RDS na tela do rádio, sem precisar alterar qualquer função. Agora é hora de mostrar o Shouyan LC90, um rádio novo no mercado, que tem uma boa recepção no FM, mas ele é inferior ao XH Data D808, ao Codocen, ao Sony, porque ele é um rádio que tem muita tecnologia. Mas ele tem uma boa sensibilidade no FM. Mas essa nova versão que foi atualizado recentemente este aparelho, foi incorporada ao rádio a função de RDS, que não tinha no FM. Então eu vou mostrar para vocês agora porque eu gostei tanto da tela deste rádio. Porque na mesma tela, você vai ter todas as informações de RDS, como o código PI, o nome da emissora e também as informações que a emissora coloca. Então ficou muito completo e muito fácil de identificar a emissora sem que está tendo que clicar no botão para poder fazer a alteração de informações da emissora. O mesmo acontece com a Novo Tempo, código PI, nome da emissora e as informações. Então ficou muito legal essa nova atualização deste rádio com as informações todas na tela. Milhares de pessoas estão trabalhando, não participam, né? Não mandam mensagem, mas estão ali. com o rádio ligado na Regional FM. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom? Aonde você estiver curtindo a rádio do coração. Valeu, Karen. Ô, Cláudio, a sua nora mandou um beijo para você, viu? Tá certo. Muito bem. Eu também não posso reclamar das sogras que eu tive, né? Graças a Deus me tratavam como um filho. Muito bem. Isso é muito bom. Outras marcas de rádio FM que possuem RDS são o Sendin ATS 909, o Itam, que tem vários modelos com RDS e os rádios com chip automotivo TF. E o seu rádio? Possui a função RDS? Ainda não verificou? Coloque aqui embaixo nos comentários qual modelo de rádio você possui e se ele tem a função RDS. E não esqueça, aqui embaixo na descrição do vídeo tem vários links para modelos de rádio FM com RDS que você pode comprar no AliExpress. Muita gente faz comentários nos vídeos que publico dizendo que escutou emissoras de rádios de outras regiões e não sabe como. Se você é uma dessas pessoas, então clique aqui e entenda a diferença entre os tipos de propagação no FM. Fui!